Olá pessoal, estamos aqui novamente a bater aquele papo e assuntos relacionados à saúde. E hoje estaremos falando do medo, no qual a ansiedade acaba se posicionando. E como a técnica EFT pode te ajudar e muito no tratamento desses problemas. É uma técnica simples, que pode ser usada online, no qual você pode ser tratado no conforto da sua casa. Então, vamos estudar? Como uma pessoa experimenta choque, trauma ou medo intenso, seja devido a circunstâncias reais ou imaginadas, pode deixar uma marca profunda e negativa no sistema de energia do corpo. Essa interrupção de energia é muitas vezes altamente carregada e pode ser de forma teimosa autossustentável e resistente à mudança. Pelo menos, quando abordada por métodos convencionais. Medos irracionais podem ficar com uma pessoa por anos, décadas ou a vida inteira, trancada no sistema mente-corpo, de forma essencialmente não diminuída. A energia interrompida continua a fluir ao longo de suas ranhuras alteradas, assim como um rio desviado por uma enorme rocha. A ideia de que a fobia e os medos estão ainda profundamente incorporada no seu sistema energético do que na mente consciente, evidenciada pelo fato de que esses medos são muitas vezes reconhecidos como irracionais pela pessoa que os abriga. Esses medos, muitas vezes, aparecem para nos dificultar em situações onde eles não fazem sentido e não servem de nenhum propósito lógico. O nadador, por exemplo, com fobia, pode ser aterrorizado em água doce, onde nenhum animal ou nenhum peixe poderia sobreviver. Nossa mente sabe que o medo é inútil. O corpo não. Isso ocorre porque o medo está incorporado ao sistema de energia. Por que tocar, ou seja, a FT, funciona para reduzir o medo? Tocar será bem-sucedido com medos porque não apenas usa uma abordagem mental ou racional, mas vai diretamente para a fonte de carga emocional, os sinais de energia interrompidos que correm pelo seu sistema mente-corpo. Por atingir diretamente o sistema de energia do corpo, muitas vezes pode esclarecer medos e fobias com facilidade e velocidade sem precedentes. Um grande número de registros clínicos e autorrelatos de todo mundo atestam a notável capacidade dessa técnica de eliminar fobias de longa data, muitas vezes, mas, claro, nem sempre, em apenas uma sessão. A escuta da AFT se mostra eficaz no manuseio de medos incapacitantes, como, por exemplo, visitas médicas ou odontológicas, problemas de fobia à água, elevadores, agulhas, entrar em um avião. Então, pessoal, vejam como essa técnica chamada de AFT, a técnica da liberdade emocional, ela pode proporcionar alívio dos problemas e até a cura dos problemas de medo e ansiedade, as fobias que têm atacado tanta gente no nosso país. Faça suas perguntas se desejarem que eu logo responderei com toda certeza. Não deixo ninguém sem resposta. Ajude o canal, pessoal, que nós ajudamos a quem precisa. No mais, obrigado novamente por assistir esse vídeo. Luz e paz a todos. Um grande abraço, pessoal.